Mais um mini vídeo aqui pra fanpage. Derma roller na área dos olhos. Pode? Qual é o espaço de tempo que eu faço entre uma sessão e outra? Com certeza pode. Eu sempre faço as minhas rolagens a cada 20 ou 25 dias. Faço no rosto todo, no pescoço e também na mão. Agora eu vou mostrar somente na parte dos olhos, que é super simples, bem tranquilo. Eu não uso anestésico tópico, porque a minha pele irrita e ela não aceita. Então aqui eu lavei a pele com sabonete, normalmente, e tonifiquei com o meu tônico de vitamina E, porque vai penetrar na pele e vai deixar uma pele bem luminosa. E eu faço cada rolagem 10 vezes pra cada direção, sem mistério. Esse derma roller aqui, ele é próprio pra área dos olhos, mas não precisa ser um próprio pra essa região, que ele é mais fininho, e ele tem agulha de 0,25. Mas eu já usei até agulha de 1mm também na região da parte dos olhos, só que fica bem sensível. Então, no geral, eu estico a pele, apoio o meu derma roller e começo. E chora! Tô olhando pra cima porque eu tô olhando no visor da câmera. Tchau! 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 Terminei minha sessão somente na área dos olhos, chorei um pouquinho, mas é normal. Eu vou usar o meu ácido hialurônico puro. Eu tenho vídeo sobre ele, ele é puro, então ele é a 100%. e eu também vendo esse produto para quem deseja. Ele não arde a pele ou irrita ou deixa a pele, não sei, um pouco mais avermelhada ou machucadinha. Ele é bem tranquilo de usar, porque ele realmente é para regenerar a pele. Claro que a pele agora, como o pós-derma roller, está bem sensível, então eu vou ter uma sensibilidade maior. Mas daqui a dois, três dias a pele fica extremamente lisa, esticadinha, com aquela tensão de pele mais jovem, de pele realmente bem tratada. É tudo de bom. E prontinho. Muito obrigada, um beijo.